A 47ª edição da Feira do Livro de Santa Maria acontece do dia 1º ao dia 10 de outubro, e devido à pandemia de Covid-19 ocorrerá virtualmente. Quem quiser adquirir livros, poderá conferir os produtos das 13 livrarias que participarão desta edição. A UFSM lança mais de 20 obras nesta edição, além de promover três atividades abertas ao público. É com grande satisfação que a editora da Universidade Federal de Santa Maria participa ativamente de mais uma Feira do Livro. Oportunidade singular e importante de mostrarmos à nossa comunidade a rica produção dos docentes, técnico-administrativos em educação e acadêmicos da UFSM e de seu entorno. A programação da instituição poderá ser acompanhada pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Pró-Reitoria de Extensão e pela página do Facebook da editora da UFSM. Neste ano, a feira terá como patrono o empresário Guido Seixela Isaia. A leitura é algo que sempre fez parte de minha vida. Desde os clássicos da literatura até os livros sobre fotografia, que sempre foi uma das minhas grandes paixões. Sabemos que está sendo um ano diferente. A feira fora da praça é algo inusitado, mas que não deixem de ler, de valorizar os autores, especialmente os locais e também as nossas livrarias. Para finalizar, gostaria de lembrar que os livros mudam o mundo e transformam as pessoas. Uma ótima feira e excelentes leituras a todos. Entre os homenageados estão Carlos Alberto Belinazo, escritor integrante da Academia Santa Mariense de Letras e da Casa do Poeta de Santa Maria, a professora Laura Maria França Fernandes, participante do projeto Mala de Leitura e também docente na Escola Estadual Padre Romulo Zanqui, e o Ronay Pires da Rocha, escritor e autor de cinco livros e ex-pró-reitor de graduação da UFSM. A 47ª Feira do Livro de Santa Maria já entrou para a história. É uma feira virtual, híbrida, e que certamente vai ser uma das feiras mais importantes, exatamente porque ela contra todo o fechamento que houve no país. Então, eu só posso dizer que estou muito honrado pela homenagem que eu recebi da minha cidade. Esse reconhecimento foi inesperado para mim e eu tenho muito orgulho, muita alegria por isso. Nesta edição, a feira conta com lives diárias, trazendo escritores para falar sobre leitura e sobre suas obras. Lázaro Ramos, Débora Noal, Alain Dias Castro e Djamila Ribeiro são alguns dos convidados. Lázaro Ramos, Débora Noal, Alain Dias Castro e Djamila Ribeiro